O pandeiro é um dos instrumentos musicais mais antigos e difundidos em diversas culturas ao redor do mundo. Sua história remonta há milhares de anos e suas raízes culturais são profundas e significativas. Neste vídeo, vamos percorrer a história desse instrumento tão versátil e emblemático. Então já sabe! Não deixe de dar o seu like e se inscrever no nosso canal. Nos ajude a espalhar esse conhecimento para o mundo. Esse aqui é o meu companheiro há 40 anos. Foi ele que me deu tudo. As origens do pandeiro podem ser traçadas até as civilizações antigas do Egito, Mesopotâmia e Grécia. Essas culturas já utilizavam instrumentos de percussão semelhantes ao pandeiro, com peles esticadas sobre um aro de madeira ou metal. Esses instrumentos eram usados em rituais religiosos, celebrações festivas e até mesmo em atividades militares. O pandeiro ganhou popularidade ao longo dos séculos e se espalhou para diferentes regiões do mundo através das rotas comerciais e culturais. Conquistadores romanos levaram o instrumento para a Europa, e mais tarde, durante as explorações marítimas, o pandeiro chegou às Américas e outras partes do globo. O pandeiro possui características distintas que o tornam único. Ele consiste em um aro circular, geralmente feito de madeira ou metal, com uma ou mais peles esticadas em uma das extremidades. Pequenas platinelas de metal, chamadas de pratinelas, são fixadas na estrutura, o que permite produzir um som característico de chocalho ao ser sacudido ou tocado com os dedos. No Brasil, o pandeiro desempenha um papel essencial na cultura e na música do país. Sua chegada está relacionada à colonização portuguesa e ao tráfico de escravos africanos. Os escravos africanos trouxeram suas tradições musicais, incluindo o uso de tambores e pandeiros, que foram incorporados à cultura brasileira e deram origem a diversos estilos musicais, como o samba e o choro. Para ser mais preciso, o pandeiro entrou no Brasil por via portuguesa, e se fez presente já na primeira procissão que aqui se realizou, a de Corpus Christi, na Bahia, a 13 de junho de 1549. Depois, foi aculturado e aproveitado pelos negros em seus folguedos, o que se verificou também entre os negros da América Latina, especialmente os cubanos. Em Cuba, o pandeiro é um dos instrumentos da liturgia nago, havendo até pandeiros específicos para orixás. O pandeiro é conhecido por sua versatilidade musical. Ele pode ser utilizado em diversos estilos musicais, como o samba, choro, forró, música folclórica, música latina e muitos outros. Sua presença é marcante em festivais, danças, apresentações teatrais e até mesmo em rituais religiosos, refletindo a sua importância na cultura popular. Além de sua importância na música, o pandeiro também desempenha um papel significativo na cultura e nas tradições de diferentes comunidades. Em muitas culturas, o pandeiro está associado a celebrações, festividades e expressões de identidade cultural, tornando-se um símbolo de união e alegria. Na capoeira, o pandeiro tem uma função de extrema importância no ritmo. É ele quem dá o preenchimento sonoro, o que chamamos de molho. O pandeiro, juntamente com o atabaque, a gogô e recorreco, são os chamados instrumentos de acompanhamento, ou seja, eles acompanham e complementam o ritmo dado pelo berimbau. Com o passar do tempo, o pandeiro evoluiu e se adaptou às tendências musicais contemporâneas. Músicos e percussionistas têm explorado novas técnicas de tocar o instrumento, incorporando em gêneros musicais modernos e fusões culturais. Sem dúvidas, o pandeiro é mais do que um instrumento musical, é uma manifestação cultural que atravessa séculos e fronteiras. Sua presença em diversas culturas e tradições musicais reforça sua importância como um símbolo de identidade e unidade. Ao ouvir o som vibrante de um pandeiro, podemos sentir a conexão com o passado e a rica herança cultural que ele carrega consigo. A história do pandeiro é uma jornada fascinante pelas raízes culturais da humanidade e continua a ecoar nas músicas e corações das pessoas ao redor do mundo. Então deixemos nossa gratidão por este incrível instrumento, deixando seu like e se inscrevendo no canal. Vamos pandeirar os quatro cantos do planeta.